Olá, eu sou o Dinei Moraes, sou amigo de Jesus e faço parte do Instituto Jesus Cristo, com sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estou muito feliz por você estar com a gente acompanhando os Devocionais O Caminho, de Stanley Jones. Que você esteja com foco em Jesus e pronto para mais uma leitura. Os nossos Devocionais têm uma leitura bíblica e eu gostaria de realizar com você agora. O texto está em João 10, de 27 a 29. Acompanhe comigo. Você pode pegar a sua Bíblia ou até mesmo apenas ouvir o versículo que eu vou estar falando para você agora. Diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Este versículo nos dá base para o tema de hoje. Estamos na semana 43, quarta-feira, com o tema O Melhor Homem que Já Viveu Acreditou. Que tema bonito, né? Não é verdade? Vamos então à leitura? Chegamos agora à razão suprema para crermos na imortalidade. Quinto ponto. O melhor homem que já viveu, acreditou nela, praticou-a, demonstrou-a e proclamou-a. Jesus tinha razão em tudo. Não há uma só palavra que ele tinha dito que não seja válida ainda hoje. Não há uma só atitude que ele tenha tomado que não seja a mais elevada. Não há um só ato dele que não seja a norma universal. Ele tocou a vida em todas as fases e, em todos os sentidos em que a tocou, ele se mostrou verdadeiro e mais, ele se mostrou a verdade. Quando abordou a questão da imortalidade, Jesus estava errado? Certo em todos os outros pontos, sendo as eras, as suas testemunhas, ele estaria errado aqui onde realmente importa? Abro aqui um parêntese muito importante. Você entendeu essa pergunta? As pessoas duvidam sobre a imortalidade e a imortalidade tem que estar e partir de Jesus. Fecho parêntese. Vamos continuar. Se fosse assim, então uma sombra seria lançada sobre tudo o que ele disse e fez. Uma sombra muito escura. Nada disso é eternamente real. Essa seria uma sombra fatal. Em vez disso, Jesus lança uma luz eterna sobre tudo o que disse e fez. E a luz é esta. A bondade tem um significado eterno e não pode morrer. Isso faz com que toda virtude, toda bondade, toda moralidade permaneçam em pé com a luz do significado eterno em sua fonte. E ainda mais, faz a bondade cantar, dançar e gritar. Ela é imortal. A moralidade se alegra. Tem um cântico no coração e uma mensagem imortal nos lábios. A imortalidade está fundamentada não em uma crença, mas em uma demonstração. A ressurreição de Jesus dentre os mortos. Jesus não apenas proclamou a vida após a morte, mas também demonstrou vida após a morte. Isso é lindo demais. Sem essa demonstração, a crença na imortalidade poderia ser forte. Com ela, torna-se certa. Cristo ressuscitou dentre os mortos? A resposta é que, se não tivesse ressuscitado, ele deveria tê-lo feito. Do contrário, todo relato estaria errado. Dois fatos acometem a todos. O pecado e a morte. Jesus colocou-se acima do pecado. Ele não se colocaria acima da morte? O relato diz que sim. Isso condiz com a sua vida. Ele venceu tudo na vida. Acaso não venceria o último inimigo da humanidade, a morte? Com esse inimigo invicto, haveria a sombra da derrota sobre tudo. Com a morte derrotada, o resto todo se dissipa. Tudo foi dominado. O caminho é o caminho para tudo em todos os lugares. Que frase linda! A oração de Stanley Jones é Ó Cristo, se tivesses ficado preso na última vala, se tivesses sido vencido pela morte, Então, nós também estaríamos presos eternamente. Presos. Porém, vencemos todas as barreiras contigo. Nada pode nos deter. Agradeço-te. Amém. Afirmação do dia. Vivo em Cristo. Vivo em um Cristo ressurreto. Uma vez que ele não pode morrer, eu também não posso. Que devocional maravilhoso. Quero refletir com vocês sobre alguns pontos importantes. A primeira coisa que eu quero passar para você é a seguinte. Se você quiser anotar, vai estar aí também. Depois você pode rever e ouvir esse vídeo quantas vezes você quiser. A primeira coisa. Autoridade de Jesus. A afirmação de Stanley Jones, quando falou sobre Jesus, dizendo que tinha razão em tudo, nos convida a entender a autoridade espiritual e moral de Jesus. Com isso, podemos perceber os impactos que isso pode trazer e como influencia a nossa compreensão sobre questões fundamentais, como a vida, a morte e a moralidade. Muito interessante isso. Autoridade de Jesus. Segundo. A imortalidade como reflexo da bondade. Uma das coisas que sempre eu vi foi que o que fazemos nesse mundo ecoa na eternidade. E isso é uma verdade. O que fazemos aqui vai ecoar na eternidade. Podemos perceber que ações e decisões são influenciadas pela compreensão de que a bondade faz com que a nossa vida reflita a verdade eterna em Jesus Cristo. Essa bondade deve ser aplicada em nosso cotidiano. Coloque isso em prática. Por último, quero trazer este ponto 3 agora. A ressurreição como prova da imortalidade. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, mas um fundamento da fé cristã que garante a imortalidade. Então, a ressurreição não é apenas um evento histórico, mas um fundamento da fé. Eu creio nisso. Eu quero deixar para você aqui uma pergunta. O que a ressurreição significa para a sua própria vida e fé? Pense nisso. Pense um pouco sobre isso. Quando eu tenho a certeza da fé e vida prática, isso me ajuda a solidificar a esperança e a confiança no que vem após a morte. Jesus Cristo trouxe luz à noite mais escura da nossa alma, mostrando que estamos aqui de passagem. Que este devocional sirva para você de princípio para colocar em prática que a ressurreição é real, não apenas um evento histórico, mas ela é real. E que este devocional sirva para você também de desafio para proclamar que Jesus vive e vive eternamente. Que Deus abençoe a sua vida. Até breve no próximo devocional, O Caminho, de Stanley Jones. Até breve.